Cientistas criaram um análogo de buraco negro desenvolvido em laboratório para testar uma das teorias mais famosas de Stephen Hawking, e ele se comporta exatamente como ele previu. O experimento, criado usando uma cadeia de átomos para simular o horizonte de eventos de um buraco negro, acrescentou mais evidências à teoria de Hawking e de que os buracos negros deveriam emitir um leve brilho de radiação de partículas virtuais surgindo aleatoriamente perto de seus limites. Além do mais, os pesquisadores descobriram que a maioria das partículas de luz, ou fótons, deve ser produzida em torno das bordas dos monstros cósmicos. A equipe publicou suas descobertas em 8 de novembro na revista physical Review Research. De acordo com a teoria quântica de Campos, não existe vácuo vazio. Em vez disso, o espaço está repleto de minúsculas vibrações que, se imbuídas de energia suficiente, explodem aleatoriamente em partículas virtuais, pares partícula-antipartícula que quase imediatamente se aniquilam, produzindo luz. Em 1974, Stephen Hawking previu que a força gravitacional extrema assentida na boca dos buracos negros, seus horizontes de eventos, convocaria os fótons à existência dessa maneira. A gravidade, de acordo com a teoria da relatividade geral de Einstein, distorce o espaço-tempo, de modo que os campos quânticos ficam mais distorcidos à medida que se aproximam do imenso puxão gravitacional da singularidade de um buraco negro. Por causa da incerteza e estranheza da mecânica quântica, essa deformação cria bolsões desiguais de tempo em movimento diferente e picos, subsequentes de energia em todo o campo. São essas incompatibilidades de energia que fazem as partículas virtuais emergirem do que parece ser nada nas bordas dos buracos negros, antes de se aniquilarem para produzir um brilho fraco chamado radiação Hawking. Os físicos estão interessados na previsão de Hawking porque ela é feita no limite extremo de duas grandes teorias da física, mas atualmente irreconciliáveis, a teoria da relatividade geral de Einstein, que descreve o mundo dos objetos grandes, e a mecânica quântica, que detalha o estranho comportamento dos menores partículas. Mas detectar a luz hipotética diretamente é algo que os astrofísicos provavelmente nunca conseguirão. Em primeiro lugar, existem os desafios consideráveis apresentados tanto por viajar para um buraco negro, o mais próximo conhecido a 1566 anos-luz da Terra, e, uma vez lá, não ser sugado e espaguetizado por sua imensa atração gravitacional. Em segundo lugar, acredita-se que o número de fótons Hawking surgindo em torno de buracos negros seja minúsculo, e na maioria dos casos seria abafado por outros efeitos de produção de luz, como os raios-x de alta energia cuspidos da matéria girando em torno do precipício do buraco negro. Na ausência de um buraco negro real, os físicos começaram a procurar a radiação de Hawking em experimentos que simulam suas condições extremas. Em 2021, os cientistas usaram uma linha unidimensional de 8 mil átomos super-resfriados e confinados a lazer do elemento rubídio, um metal mácio, para criar partículas virtuais na forma de citações semelhantes a ondas ao longo da cadeia. Agora, outro experimento de cadeia de átomos alcançou um feito semelhante, desta vez ajustando a facilidade com que os elétrons podem pular de um átomo para o próximo na linha, criando uma versão sintética do horizonte de eventos de distorção do espaço-tempo de um buraco negro. Depois de ajustar essa cadeia para que parte dela caísse sobre o horizonte de eventos simulado, Os pesquisadores registraram um pico de temperatura na cadeia, um resultado que imitou a radiação infravermelha produzida em torno dos buracos negros. A descoberta sugere que a radiação de Hawking pode surgir como um efeito do emaranhamento quântico entre partículas posicionadas em ambos os lados de um horizonte de eventos. Curiosamente, o efeito só surgiu quando a amplitude dos saltos passou de algumas configurações definidas de espaço-tempo plano para um deformado, sugerindo que a radiação de Hawking requer uma mudança nas configurações de energia específicas do espaço-tempo para ser produzida. Como as poderosas distorções de gravidade produzidas pelo buraco negro estão ausentes do modelo, o que isso significa para uma teoria da gravidade quântica e para a potencial radiação Hawking, real produzida naturalmente não é claro, mas, no entanto, oferece um vislumbre tentador da física inexplorada anteriormente.